Fala rapaziada, bom de novo pra vocês hoje com Nery Bicario, treinão de peito, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, compartilha, curte, que tá só vindo conteúdo foda. Nery, no curso do Pro, faltando 3 semanas, e o Bicario faltando 5 dias no campeonato do Maradona Classic aqui em Belo Horizonte. Então, os dois na reta final, um dia bem debilitado, então a gente vai puxar um pouquinho menos de volume no treino. O Nery, a gente vai só pecar. Aí você me ferra, porque eu quero zoar com o pessoal, eu não posso, porque... Não, essa semana dá praia. Essa semana não dá. E eu vou embora também, vamos juntos, vamos juntos, fechou? Vai na fé. Vamos lá, acompanha aí. Vamos lá, acompanha aí. Vamos lá, acompanha aí. Vamos lá, acompanha aí. Um... Um... Isso aqui. Isso aqui, tá bom? Livre! Vá, vamos! Triga! 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 Pronto, pronto... Bora! Pruça! Rápido! Tchau! 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 1, 2, 3. Um lado. OK. Nenhum. 5 cuando a ombreUna. Finalamente no sentimento. Tchau, tchau. Tchau. O que é o tal de não fadigar tudo? Como ele tá em reta final sem muito glicogênio, tem mais dois exercícios com carga, então ali é só pra dar um estímulo, mas não fadigar, pra não queimar a largada lá. É tipo ele não morrer 100%, só um pouquinho. Tchau. 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 Sete. Valeu. Roberto. Roberto. Ioseves. Vamo. Senho. 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 Controla. Pote. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você? Se inscreva no canal E você? Se inscreva no canal E você? Se inscreva no canal E você saiu da Marvel Não é possível não É esquisito Se inscreva no canal E você? E você? O que é isso? Como é que é isso? Isso é igual a rocha, cara Empedrado o putão, mano O que é isso? 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 Tchau, tchau.